Olá, galerinha! E aí, meus amores? Como vocês estão? Vamos começar mais um aula na tela. Tem criança aí preparada? Tem sim! Tem criança com preguiça? Não! Não pode! Diga, chá, preguiça! E vamos começar nossa aula bem animado. Estica o corpinho para um lado e para o outro. Estica os bracinhos e vamos começar com muita alegria. Certinho? Combinado? Mas eu não quero ficar aqui só. É tão triste. Dá vontade de chorar. Eu vou convidar o seu Lobato. O seu Lobato me disse que mais alguém nós temos que chamar. Sabe quem é? Ela é loura. Bonitona. Hum, é seu Lobato. Hum, gostei. Como é o nome dela? É? Ai, que nome lindo. Sabe qual é o nome dela? Tia Fran! Olha quem está chegando aqui para fazer parte de uma aula bem legal. Vamos cantar comigo? Você sabe cantar a música desse homem? Como é o nome desse homem, Tia Fran? Seu Lobato. Ah! O seu Lobato me disse que a Tia Fran conhece todos os seus animais lá da fazenda. E por isso que ela veio nos ajudar a cantar. Então você quer cantar? Fica em pé, meu amor. E vamos cantar? Vamos lá? Seu Lobato tinha o sítio ia, ia, ô. No seu sítio tinha um gatinho ia, ia, ô. Era miau, miau, miau pra cá. Era miau, 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 miau pra lá. Era miau, miau, miau pra todo lado ia, ia, ô. Seu Lobato tinha o sítio ia, ia, ô. No seu sítio tinha um porquinho ia, ia, ô. Era oi, oi, oi pra cá. Era oi, oi, oi pra lá. Era oi, oi, oi pra todo lado ia, ia, ô. Seu Lobato tinha o sítio ia, ia, ô. No seu sítio tinha o cachorrinho ia, ia, ô. Era au, au, au pra cá. Era au, au, au pra lá. Era ao, au, au pra todo lado ia, ia, ô. Seu Lobato tinha o sítio ia, ia, ô. E no seu sítio tinha o cavalinho ia, ia, ô. Era oi, oi pra cá. Era oi, oi pra lá. Era oi pra todo lado ia, ia, ô. Seu Lobato tinha o sítio ia, ia, ô. No seu sítio tinha ovelhinha ia, ia, ô. Era bebê pra cá, era me pra lá, era me pra todo lado, ia iaô! Seu lobato tinha um sítio, ia iaô! E no seu sítio tinha um patinho, ia iaô! Era quacoacoa pra cá, era quacoacoa pra lá, era quacoacoa pra todo lado, ia iaô! Seu lobaco tinha um sítio ia ia o No seu sítio tinha uma vaquinha ia ia o Era mu pra cá, era mu pra lá Era mu pra todo lado ia ia o Seu lobaco tinha um sítio ia ia o No seu sítio tinha um pintinho ia ia o Era piu 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 pra cá, era piu 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 pra lá Era piu 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 pra todo lado ia ia o Seu lobaco tinha um sítio ia ia o No seu sítio tinha um galo ia ia o Era co 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 pra cá, era co 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 pra lá Era co 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 pra todo lado ia ia o Eba! Que legal! Pois não é que a Tia Fran conhece todos os animais da fazenda? Vamos apresentar para as crianças os animais? Tinha um gatinho Miau! Tinha um porquinho Tinha um cachorro Tinha um cavalinho Tinha uma ovelhinha Tinha um patinho Tinha um patinho Tinha também um animalzinho que dá leite É a vaquinha Olha a vaquinha que lindinha Tinha também um pintinho Piu 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 pi tia Fran vai demorar? Ela foi buscar alguma coisa. O que ela foi buscar? Será que ela vai vir agora? Olha quem está chegando! É a tia Fran. E o que ela está trazendo? Olha, o nosso amigo elefante. E o nosso amigo elefante, uma mágica, veio fazer. O que será que ele trouxe aqui? Olha que legal! Quantas letras ele trouxe para nós conhecermos? Mas, senhor elefante, você quer mesmo ver essa galerinha ali de casa estudando, né? Gostei de ver! Olha só quantas letras e gravuras eles trouxeram para você! Vamos agora conhecer as letrinhas do alfabeto e as iniciais, as gravuras que começam com cada letra? Vamos lá? Temos a letrinha A de aranha. A letrinha B de borboleta. A letrinha C de cachorro, D de docinho, E de elefante, F de flor, G de gatinho. Temos também a letrinha H de helicóptero, I de injozinho. E a letrinha J de j de j de j de j de kiwi. E temos a letrinha L de leão, ui! E também temos a letrinha M De macaco E depois do M vem o N De nuvem Também temos a letrinha O De ônibus E depois do O vem a letrinha P Peão Também temos a letrinha Q De queijo A letrinha R De rato E depois vem a letrinha S De sol Depois do S vem a letrinha T De trem Depois do T vem a letrinha U De urso Depois do U vem a letrinha V De vaso Olha que legal E vem mais letrinha por aí? Vem sim Vem a letrinha W De Wilson Olha que legal E agora vem a letrinha X De xícara Tomar um cházinho gostoso, né Tia Fran? E depois vem a letrinha Y De YouTube No YouTube onde nós assistimos nossas aulas Olha que legal E depois a última letrinha do alfabeto é a letrinha Z De zebra Conhecemos as letrinhas do alfabeto e as gravuras que iniciam com tais Com essas letrinhas nós escrevemos os nossos nomes Temos o meu nome e o nome da Tia Fran Hoje eu vou apresentar o meu nome, tá bom? Olha que a escrita do meu nome com a letra bastão Vamos só letrar? A A M A N D A Amanda É assim que escreve o meu nome Agora nós vamos para a atividade de casa Você vai pedir a ajuda de um papai, de uma mamãe, de um responsável para te ajudar Ele vai escrever o seu nome em uma folha e você vai fazer a leitura com a ajuda dele, tá bom? Concluindo esse momento você vai pintar as vogais Quais são as vogais? A E I O U E U Aqui no nome da Tia Amanda eu só tenho uma vogalzinha A Mas será que no seu nome tem outras vogais? Então faça essa atividade com muito capricho e amor Mande para seus professores nos grupos de WhatsApp Ou você pode estar me marcando no meu Instagram, tá bom? Arroba professora Amanda Noronha Beijo, beijo, beijo Até a próxima aula Tchau 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 Tchau